Análise do Terópode, Coelopesis bauri. Os celofisídeos são caracterizados por estruturas delgadas e magras, além de crânios longos e estreitos com grandes fenestras para permitir um crânio mais leve. Eles são terópodes bastante primitivos e, portanto, têm características bastante basais, como sacos de arocos nas vértebras cervicais e bipedismo obrigatório. Suas construções delgadas permitiam que fossem corredores rápidos e ágeis. Todos os membros conhecidos de Coelopesidae são carnívoros. Uma espécie, Coelopesis bauri, tem a fúrcula mais antiga conhecida, osso da sorte, de qualquer dinossauro. Os Coelopesis eram carnívoros, com superficial semelhança dos celurosauros com quem haviam sido anteriormente classificados, onde algumas das espécies possuíam crânios em forma de crista. Os tamanhos variam de 1 a 6 metros de comprimento. Desconhece-se que tipo de cobertura exterior os Coelopesis possuíam, no entanto vários cientistas representaram-nos como detentores de escamas ou penas. Algumas das espécies podem ter vivido em bandos, como inferido a partir de locais onde numerosos indivíduos foram encontrados próximos uns dos outros. Apesar de sua ocorrência muito precoce no registro fóssil, os celofisoides têm várias características derivadas do que os separam dos terópodes primitivos. Entre as mais proeminentes dessas características derivadas apomorfias, está a maneira como os ossos da mandíbula superior são conectados. A articulação pré-maxila, maxila, que é flexível com um espaço profundo entre os dentes nos dois ossos. Uma grande fonte de desacordo entre os especialistas em terópodes é se os celofisoides compartilhavam ou não um ancestral comum mais recente com ceratosauria sensu stricto, do que os ceratossauros com outros terópodes. Fósseis de membros de Coelopesidae foram encontrados em muitos continentes, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e África. Poevinator podocitus foi descoberto no noroeste da Argentina. Procompsognatustriacicus foi descoberto na Alemanha, e Camposaurus arizonensis a do Arizona, na América do Norte. Nenhum fóssil de celofisídeo era conhecido da Ásia até a descoberta do Panguraptor lufingensis em 2014 na província de Inanda, China. O gênero Coelopesis foi encontrado na América do Norte, África do Sul e Zimbábue. Distinto de Taua, o crano de Coelopesis tinha um rosto mais longo. O membro anterior era mais robusto. A pelvis era alongada em todas as direções. O ídio tem um processo anterior e posterior maior com mais sacrais entre eles. O pubis se estendia muito enteroventralmente e o isquio era igualmente alongado. O membro posterior era relativamente mais curto e os pés eram menores com dedos mais robustos. No início da década de 1990, houve debate sobre as características diagnósticas dos primeiros espécimes coletados, em comparação com o material escavado na pedreira Gosti Ranchico e Coelopesis. Alguns paleontólogos eram da opinião de que os espécimes originais não eram diagnósticos além de si mesmos e, portanto, o nome Sebauri não poderia ser aplicado a nenhum espécime adicional. Eles, portanto, aplicaram um nome diferente, rioarribasaurus, aos espécimes da pedreira Gosti Ranchi. A Bios Réplicas é uma loja especializada na confecção de réplicas de fósseis, dioramas de animais, peças anatômicas de vertebrados, invertebrados e biologia geral. As peças são pintadas manualmente para ofertar um material de qualidade e com riqueza de detalhes. Os materiais são utilizados por diversas universidades, museus e escolas em todo o Brasil. Entre no site www.biosreplicas.com e confira.